Estou com um dos maiores goleiros Vocês tem que respeitar esse rapaz aqui Dudu Cremozinho Um dos melhores goleiros Fala aí Dudu Olha o estilo do moleque aí Olha o estilo Deixa eu ver Dá um pulinho Aí Dudu Cremozinho Faz massagem aí Faz massagem O goleiro aí está contudido Contudiu Isaia Dudu Cremozinho E ele O fenômeno O mestre dos mestres Dudu Cremozinho Olha o estilo Olha o estilo Olha o estilo dele Olha o estilo dele Um dos mais galãs que nós temos no bairro do Cruzeiro É namorador É goleiro É karatê É dançarino Olha o lixo fazendo aí O seu marabalismo Isaia show A galera toda reunida aqui Na praça de São José Dudu Cremozinho A galera A galera em peso aí É sucesso A galera aqui do bairro do Cruzeiro Brincando Se divertindo Só na paz Na alegria Saúde É a galera todinha aqui do bairro do Cruzeiro Junto com ele Barrigo do Luau Oficial Olha o Dudu aí O Dudu tá machucado O Dudu tá contundido Contundiram o Dudu Contundiram o Dudu Cremozinho Olha lá vai ele agora na bicicleta Vai Dudu Vai Dudu Olha aí Olha aí o que ele faz gente Na bikezinha aí Dudu Dudu Cremozinho Cremozinho É sucesso aqui na praça de São José Tem pra ninguém É nosso amigo Dudu Olha aí Olha meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? É um fenômeno Olha o que ele tá fazendo Olha o que ele faz É ele Dudu Cremozinho Mais o barrigo do Luau Oficial É show Olha o Daniel Danielzinho É show pai Vai Dudu Vai Dudu Isaías Vai Dudu Isabelle É brincadeira de bola Brincadeira de bicicleta Todos brincando aqui A criançada Barrigudo do Luau Oficial É show papai Olha o tamanho pequenezinho Olha o tamanho pequenezinho É show Olha os irmãos metralha Olha os irmãos Eita Olha os irmãos papulários Que puluzão gigante Esse daí que ele deu agora É sucesso É show Olha o pequenininho Olha o pequenininho Olha o pequenininho Vai Vai pequenininho É show pai É a criançada aqui Na praça Junto com ele Barrigudo do Luau Oficial É show papai Cuida Olha os irmãos Olha os irmãos Cada um pulando Cada um pulando mais que o outro Cada um pulando mais que o outro Olha aí Olha a altura que ele faz Olha o que que ele faz Vai Vai É show papai Cuida Vai É sucesso Barrigudo do Luau Oficial Aqui em Marra Criançada É show papai Oficial Meu amigo Dudu Cremozinho Meu amigo Dudu Cremozinho É show papai